olá meus amigos sejam bem vindos ao canal como plantar meus amigos hoje eu vim fazer aqui um vídeo pra mostrar pra vocês como vocês podem estar eliminando o pulgão da sua couve e vou mostrar o produto que eu vou utilizar aqui pra estar eliminando né essa praga que é uma das pragas mais comum que você pode encontrar na sua hortaliça principalmente né nesse tempo chuvoso e ao mesmo tempo quente pouca chuva aí depois vem o sol aí o que acontece as pragas começam a surgir e o pulgão é uma que se prolifera muito rápido nas nossas hortaliças na couve você não pode brincar olha como está aqui ó eu vou utilizar um produto químico porque aqui esta couve necessita não é toda não é toda a couve olha como essa aqui está bonita só essa aqui então vai ser uma aplicação nesse local né não vou jogar em todas e eu vou estar utilizando esse produto por causa que já está a praga já está muito desenvolvido aqui na nossa couve se você identifica na sua planta sinais de pulgão logo no início você pode utilizar o detergente com vinagre tá como já mostrei pra você você pode utilizar mas quando o estado é avançado que o pulgão já está no olho da nossa couve então nós necessitamos aí de um produto mais forte né para combater de vez se não ele acaba matando aí a nossa nossa couve tá então eu vou mostrar para vocês aqui o que eu vou utilizar e vou mostrar para vocês o passo a passo para vocês estarem fazendo aí na sua casa então vamos lá então meus amigos o que quer que eu vou utilizar aqui ó eu vou utilizar esse produto chamado diazinon 40 pm tá esse produto aqui meus amigos ele é um produto que você pode estar utilizando para combater pragas porque ele é um inseticida para combater a mosca de chifre a mosca doméstica e ele é um excelente produto para você está eliminando também é o pulgão vou estar utilizando aqui esse produto você vai precisar de uma de um pulverizador simples como esse aqui e uma colherzinha pra você medir o tanto que você vai utilizar um baldinho também é uma vasilha pra você dissolver o veneno então vamos lá fazer o primeiro passo só uma dica pra vocês que vão utilizar esse produto que você quiser utilizar luva quiser utilizar máscara tá lembre-se que isso aqui é um veneno então você tem que tomar todo cuidado para não ingerir e também para não é entrar em contato direto com a sua pele um outro cuidado que eu dou pra vocês é o seguinte que a partir do momento que você vai tratar aquele couve você não pode utilizar as folhas da couve você precisa deixar pelo menos uma semana retirar as folhas velhas e deixar uma semana ou a couve em observação e só passar a utilizar as folhas novas que vão não surgir tá daquela couve que você vai pulverizar se você for utilizar na sua plantação de couve pra você imunizar né ou prevenir o certo é você fazer a colheita das folhas e depois você pulverizar e deixar passar uma semana tá pra depois então você molhando bem regando bem pra depois você é está utilizando aquelas folhas né 15 dias no máximo pra você poder utilizar então a couve porque você vai estar tratando ela com esse produto tá legal então sei que essa dica aí por favor não vou lá eu vou medir o veneno uma colherzinha tá vou dar pausa aqui pra mim tirar o veneno aqui que eu tô só com uma mão aqui gravando pra você então tá aqui ó uma colherzinha tá dessa que a gente de plástico né descartável você então vai jogar em 500 ml de água que é o que leva nosso pulverizador tá eu vou jogar aqui dentro, e vou agora dissolver o produto na água, se você quiser utilizar meia colher também pode tá, acho que até melhor porque ficou até forte demais aqui o nosso veneno com uma colherzinha seguindo essa medida aqui tá bom então o que é que você vai fazer agora eu recomendo vocês passarem esse produto num pano tá porque você vai utilizar esse pulverizador para não entupir né nosso pulverizador então você coa este líquido né em um pano para você está utilizando agora eu vou jogar aqui o nosso pulverizador e aí sempre faço isso meus amigos longe de criança longe de animais tá vocês estão usando um produto né químico que é um veneno né lembre-se sempre dessa caveirinha aqui ó depois você guarde os materiais que você utilizou lave bem todo material você pode fechar tá enrole ponha dentro de outro saquinho e guarde para você utilizar outras vezes tá então agora vamos lá né o nosso para nosso couve que tá infectado de pulgão vamos pulverizar para nós estarmos aí eliminando essa praga então vamos lá meus amigos pulverizar sempre pulverizando as folhas né aonde pulverizando as folhas né aonde o pulgão se encontra agora o diazinon meus amigos é semelhante ao diazitope viu semelhante ao diazitope semelhante ao diazitope o pulgão o pulgão então está aí feito isso né você vai esperar aí 15 dias né ele já vai começar a fazer efeito os 15 dias para você utilizar né as folhas da couve mas mas ele já vai começar já a surgir efeito e imediatamente e façam isso sempre em horários não muito quente do dia tá sempre às 5 horas 6 horas da tarde e e e é isso aí meus amigos tá depois eu venho aqui vou mostrar o resultado para vocês se realmente eliminou você pode usar também para matar largata para matar a vaquinha e formiga é muito bom também para você estar eliminando formiga aí então depois a gente volta aí para ver o resultado se realmente funcionou né para eliminar aqui o pulgão então meus amigos como é que eu sei né que o produto já entrou aqui em ação é eliminando o pulgão é porque alguns pulgões eles vão morrer na folha e alguns vão começar a cair vocês podem ver aqui ó eles vão começar a cair da folha né eles não vão aguentar ficar mais sugando as folhas ó já estão começando a se mover ó isso aí é o veneno entrando em ação aí depois você pode vir remover as folhas ó que estavam afetados pelo pulgão e jogar fora sem medo deles se passarem para outra hortaliça porque você já jogou o veneno você já pulverizou o veneno e aí vai dar chance né para sua couve é trazer folhas novas e você não vai perder o seu couve essas folhas aqui afetadas você limpa você remove todinha você já utilizou o veneno né então fique despreocupado que o pulgão aqui já está morto e você vai deixar só essas folhas aqui ó e esperar que sua couve agora reaja né e produza folhas novas para você tá meus amigos então essa é a minha dica para vocês um forte abraço a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo tá não se esqueça de deixar o seu like até mais meus amigos tchau 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 tchau